Ok? Tá, eu repito a pergunta? Cara, que pergunta? Uh... Ah, vou lá, vou lá. É... É... Ah, tá. É o que eu achei que... Tem uma música aqui. Entendeu. Deixa só o Igor passar, porque ele tá atrapalhando a minha entrevista. Segunda vez, o Ronald. E... É... Né? É isso. Me chamaram pra produção bem em cima da data de gravação. Então a gente correu com tudo, a gente se encontrou, eu, a Karen e a Gabi. E acabou que a gente foi produzindo isso em conjunto mesmo. A gente tá aqui fazendo a reunião pra acertar as últimas coisas antes da primeira gravação. Primeiro dia de filmagem é sábado, hoje é terça. E? Estamos com... Estamos técnicos. Mas... Problemas técnicos. Tudo bem, no final dá certo, a gente sabe que dá certo. Mas é assustador um pouco. Foi tanto problema técnico. Entendeu? A gente não tem técnico de som, por exemplo. Legal, né? A gente vai fazer uma cena agora, porque a gente tá voltando de uma festa. Eu estou bêbada. E ela está fazendo a caridade de me levar pra casa. Só que... Vocês não sabem. Caralho! Mas a gente também está dando carona pra um bêbado. Raquel e Malu aqui começando um love e de repente... Oi? Hã? Tem um bêbado. Não, gente. Isso é o nosso técnico de áudio, gente. É da equipe. É um profissional sério. É um profissional sério. Segurando um bastão ali, de boa, deitadinho. Saúde de manhã. O destino não tá voltado pra que eu faça som. Pra que eu faça áudio. A gente faz só pra ter ela pegando. Depois a gente faz um minutinho de som ambiente do apartamento. Pensei em cima de música. Tá ótimo. Tá? Criar uma atmosfera. Criar um ambiente. Mesmo sabendo que a gravação é num banheiro. Você sabe que num banheiro tem eco. Não importa o que você faça, vai dar um pouco de eco. Você tem que pensar na edição. Tem que pensar no que pode melhorar. Tem que ter uma conversa com o câmera e o diretor. Que nem tô falando agora. Tô falando com vocês e o cachorro está latindo. A captação de áudio tem que ser uma pessoa que tenha paciência. É, então. Hoje a gente tá aqui na Barra. Fazendo mais uma reunião. A gente já gravou. Já fiz a gravação de flashbacks. Fizemos as gravações internas de apartamento e tal. E a nossa próxima parada agora é a viagem pra Paquetá. Que vem aí com uma ordem, uma organização bem mais complexa. Nossa, que bonito. É um pouco arcaico o meu método. Mas ele funciona. Eu gosto de papel, de escrever, entendeu? Aí tem aqui todas as sequências, ó. Aí a gente vai tirando e vai montando. O Orange faz assim a ordem do dia deles. Eles, Game of Thrones, eles fazem uma reunião num local. A gente pede apenas um café pra utilizar a mesa. E fazem manualmente. É um método muito, muito, muito manual mesmo. Em termos das mãos. Manual. Eu não tive tempo de preparação, de respirar a série. Foi um pômela. A gente tá precisando de produção. Vai lá e faz o que você sabe pra integrar essa equipe que é bem grande. Foi assim que eu fui chamada, assim que eu tô participando. Eu tô extremamente feliz. A produção, ela tem que saber um pouco de tudo do que tá rolando. E ainda mais na direção de produção, pra controlar tudo que tá acontecendo. Um cuidado com o horário do sol, que aquela luz é importante. Porque é uma mega estrutura pra estar aqui, pra fazer acontecer dentro desse curto espaço que teve. Faltou alguma coisa, você tem que correr atrás. Quem esqueceu de trazer o prego, porque a gente vai precisar pendurar uma coisa. E ninguém pensou, quem que anda com prego? Bom, Pamela anda com prego. Eu vim com uma mochila imensa. Tem tudo. Tem esponja, tem veja. O que mais tem? Eu trouxe pregos, eu trouxe cola quente, pistola. Tem uma pulseira maneira que tá rolando direto. Então, tá tudo feliz, tá tudo em harmonia. A gente da produção com o restante da equipe. A produção sempre tão atenciosa comigo, sabe? Comigo com a Mirella. Silêncio! Quando tava sol demais e eu suando, quando eu via já tinha alguém secando. É incrível. E agora a gente vai começar. A produção está parada olhando pra minha cara, falando. O que vocês estão fazendo aí? Porque tá na hora de começar a filmar. Ela tá paradinha ali. Se você puder mostrar ali, olha. Querendo me cobrar. Vem pra o que vocês estão fazendo aí. Vem logo. Vamos agilizar. Vamos agilizar. Que tá na hora de gravar. Quem é o que tá atento à hora que o avião vai passar, que vai estragar o áudio da cena. Tá fazendo um avião. Bem legal. Olha o avião passando. Olha o avião. O avião. Pois é. Eu posso esperar o avião passar. Sem problema. Avião. Avião, tá. Desculpa. Desculpa não, né? Foi o avião. É avião. Vamos esperar um aviãozinho. Eu vou achando legal os aviãozinhos. Se você está incomodado com isso, imagine eu fazendo todas as cenas ouvindo esse barulho de avião. Essa é a galera do avião. Se liga agora, essa não vai dançar. É prazeroso no fim das contas quando você vê tudo pronto, mas produção é difícil. Difícil pela logística, né? Pela falta de patrocínio, pra manter a qualidade que tem. Porque uma coisa inegável é o padrão que a série tá mantendo. Quando eu comecei a escrever o roteiro, logo no primeiro e no segundo episódio, eu tinha uma frase de uma música na cabeça que falava alguma coisa sobre se esconder ou me escondir. E aí eu lembrei que era uma música da Fernanda Dias, que é uma amiga, e que a música era Caixas Lacradas. E eu parei e fui ouvir a música. Tudo fez sentido. A letra, ela descrevia basicamente tudo o que eu queria pra série. Eu praticamente obriguei a Fernanda a aceitar a mentira. Eu liguei pra ela, expliquei mais ou menos o projeto. E ela super topou, achou incrível, liberou na mesma hora. E aí eu peguei essa identidade de Caixas Lacradas. Foi o ponto de início, de partida da trilha sonora. E mostrei pro Léo, que é o diretor musical. E a ideia da Gabriela foi, que eu achei muito legal, né, uma coisa que logicamente já foi feita, que era fazer versões dessas duas músicas. Caixas tem 4 ou 5 versões, Sede tem duas. O Léo seguiu o timbre, os violões. E diferenciadas em sua harmonia, ou sua harmonia com efeitos de guitarra. Falei, cara, eu queria que todas as músicas tivessem a mesma identidade. E quando eu fui montar o oitavo episódio, eu vi que a gente já não tinha mais música, que Caixa já tinha sido usada diversas vezes, e Sede também. Falei, legal, agora eu preciso de mais uma música pro oitavo episódio. Liguei pra ela de novo, falei, bicho, me ajuda. E a gente acabou chegando na última música, que foi a última. O nome da música é A Última. E ela entrou no último episódio, que é a cena que a Malu tá no quarto e a Raquel tá no banheiro. E diz que na próxima temporada vai ter música inédita composta por esconderijos. Vamos ver. A minha maior sorte, assim, foi que a Gabriela, acho que eu já tinha trabalhado com ela no Madá, a Gabriela fala que quer um som assado, coloca um adjetivo pra esse som e eu vou lá e tento entender. A maioria das vezes eu consigo entender. Quando eu falei com ele, eu queria muito que ele assumisse a direção musical, ele leu o roteiro, ele se apaixonou pela história e eu sabia que o Léo ia ter essa sensibilidade, assim. Então eu fui, se avaliando o roteiro, e fui imaginando como é que seria a cena e eu fui criando, porque é muito mais fácil criar com a imagem. Então, assim, eu fui muito surpreso. Eu achei que várias, 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 pra não dizer todas, culminaram, assim, perfeitamente. Eu fiquei bem feliz com o resultado. Todas as pessoas da equipe são peças muito perfeitamente encaixadas ali. Mas o Léo foi o único que foi uma peça que ele ficava à parte, porque o cara ficava dentro de um estúdio, sozinho. Mas a especial, com certeza, foi a cena do sexo, que foi a que eu usei mais instrumentos pra poder gravar. Foram cerca, eu não tô lembrando agora, mas foram cerca de 16 instrumentos usados. Tem instrumentos midi, estudantes gravados por mim também. E essa ficou, com certeza, guardadinha no meu coração. Então, assim, eu acho que realmente o diferencial nessa trilha sonora, sem dúvida, é a sensibilidade que o Léo leu a essa história. E por conhecer todas nós há um tempo já, ele sabia o que a gente queria ali. Eu acho que ele foi extremamente sensível e eu tô muito orgulhosa dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL